Olá, sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje eu vou estar fazendo a leitura Dom Casmurro de Machado de Assis, aonde eu dedico a leitura a todas as artesãs e principalmente aquelas pessoas que não têm acesso à leitura ou porventura não postam a enxergar. Gostaria de estar falando também para vocês que vocês estão no canal Marilda, artesanato, decorações e afins. Neste canal vocês irão encontrar vários tipos de vídeos, como artesanato, encrochê, patchwork e decorações e também leitura. Então vamos lá ao vídeo de hoje? Capítulo 64. Uma ideia e um escrúpulo. Relendo o capítulo passado, acorde-me uma ideia e um escrúpulo. O escrúpulo é justamente de escrever a ideia. Não havendo mais banal na terra, posto daquela banalidade do sol e da lua que o céu nos dá todos os dias e todos os meses. Deixei o manuscrito e olhei para as paredes. Sabes que está a casa do engenho novo nas dimensões de exposições e pinturas e reprodução da minha antiga casa de mata-cavalos. Outro sim, como te disse no capítulo 2, o meu fim em imitar a outra foi ligar as duas pontas da vida. O que, aliás, não alcancei. Pois o mesmo sucedeu àquele sonho do seminário, por mais que tentasse dormir e dormisse. Donde concluo que um dos ofícios do homem é fechar e apertar muitos olhos, a ver se continua pela noite velha o sonho truncado na noite moça. Tal é a ideia banal e nova que eu não quisera por aqui e só provisoriamente a escrevo. Antes de concluir esse capítulo, fui à janela indagar. Da noite, porque razão e sonhos hão de ser assim tão penos, que se engarçam ao menor abrir de olhos ou voltar de corpo. E não continuam mais. A noite não me respondeu logo. Estava deliciosamente bela. Os morros palejavam de luar e o espaço morria de silêncio. Como eu insistisse, declarou-me que o sonho já não pertence à sua jurisdição. Quando ele morava na ilha que Luciano lhes deu, onde ela tinha o seu palácio e de onde os fazia sair com as suas caras de várias feição. Dar-meia explicações possíveis, mas os tempos mudaram tudo. Os sonhos antigos foram aposentados e os modernos moram no cérebro da pessoa. Esses, ainda que quisessem imitar os outros, não poderiam fazê-lo a ilha dos sonhos, como a dos amores. Como todas as outras ilhas de todos os mares, são agora objeto da ambição e da rivalidade da Europa e dos Estados Unidos. Era uma alusão às Filipinas, pois que não amo as políticas, e ainda menos as políticas internacionais. Fechei a janela e vim acabar esse capítulo para ir dormir. Não peço agora os sonhos de Luciano, nem os outros, filhos da memória ou da digestão. Basta-me um sono quieto e apagado. De manhã, com a fresca, irei dizendo o mais da minha história e suas pessoas. Fiquemos por aqui, meus amigos, e retornaremos no próximo vídeo com o capítulo 65. Peço a todos que deixem o seu like para o canal possa crescer e se inscrevam, se é assim gostarem. Beijos e luz a todos vocês!